Mudanças grandes, mudanças realmente grandes vêm por aí. Eu acho que a gente pode dizer que o grande vilão dos quadrinhos no Brasil não é o Coringa, não. É a distribuição. A distribuição complica a vida do leitor, da editora, até pode acreditar, a vida dos autores acaba sendo complicada. Nessas últimas férias eu fui pro Nordeste e lá encontrei uma galera que coleciona quadrinhos e eles comentaram que Pô, aqui não chega a gibi, sabe? A numeração chega atrasada, enfim, a distribuição no Nordeste é ruim. Eu tenho amigos, por exemplo, o Marlon, que gerencia a página do Facebook dos dois quadrinhos, ele mora numa cidade do interior de São Paulo e lá também não chega quadrinhos e é São Paulo. Isso também é ruim pra própria Panini, porque num sonho ideal, a Panini gostaria que todos os gibis dela chegassem na mão de todos os leitores pra que os leitores pudessem comprá-los. Então, quando o gibi não chega onde tem que chegar, a Panini não vende o gibi. E ao mesmo tempo, eu escuto muitos autores nacionais comentando que é, tipo, inviável publicar quadrinhos nas bancas, sabe? Que os preços são altíssimos e só com uma campanha muito grande no Catarse que eles conseguem fazer os gibis, enfim, serem distribuídos por todo o Brasil fisicamente. Talvez já esteja sabendo disso, mas no Brasil a gente tem uma empresa que faz esse serviço de distribuição de periódicos ao redor do país que é uma empresa do grupo Abril. Sim, a Abril que também tem as suas publicações de quadrinhos. E por que eu tô gravando esse programinha? Hoje de manhã foi enviado um comunicado aos jornaleiros dizendo que agora a distribuição dos quadrinhos da Panini não são mais da DINAP. Agora são da Infoglobo. E isso é realmente algo muito grande, porque no Brasil a gente tem praticamente um monopólio. Como eu falei, é só uma empresa que faz a distribuição. Antigamente tinha duas, era Abril e mais uma. Só que a Abril foi lá, comprou a concorrência e aí, enfim, acabou ficando com toda essa questão da distribuição. Então distribuição de quadrinhos é com eles, sabe? E de repente a Panini saiu disso e vai trabalhar com outra empresa. Isso gera, assim, uma paz de dúvidas. Como é que a Abril reagiu, sabe? Porque provavelmente, assim, a Panini era um dos grandes clientes dos caras. E como a Abril vai reagir com outra empresa distribuindo para as bancas as revistas que antes eles distribuíam? Será que foi uma separação amigável? O que eu vi nesse comunicado para os jornaleiros é que eles vão poder usar os dados cadastrais deles da DINAP com essa nova distribuidora. Então, por exemplo, se uma banca recebia muitos quadrinhos e vendia muitos quadrinhos, eles podem continuar mantendo aquela quantidade, né? Eles não vão enviar muitos quadrinhos para uma banca que não vende tanto quadrinho. Mas o mais importante de tudo, qual é a consequência disso para o mercado de quadrinhos, sabe? Será que a gente tem... Essa Infoglobo vai surgir como uma outra empresa para a gente ter mais um canal de distribuição, talvez mais acessível do que a DINAP, para publicar, sei lá, quadrinhos independentes. Será também que a Panini fez um bom negócio? Será que nossos queridos jibizinhos vão continuar chegando nas bancas perto das nossas casas? É, bem, são coisas que a gente vai ver com o tempo, se essa mudança foi boa. Mas, enfim, legal que a Panini se mexeu, né, realmente, para resolver esse problema, porque o que mais tem nos vídeos dos dois quadrinhos é a galera comentando... São dois tópicos que comentam muito aqui no canal. Plástico para guardar os quadrinhos e distribuição de quadrinhos no Brasil. Então, tudo são coisas que a gente vai ver com o tempo, se essa mudança foi positiva ou não. E eu já estou em contato com a assessoria de imprensa, tanto da Panini quanto da DINAP. E eu também vou tentar com a da Infoglobo, para trazer mais informações e investigar mais este caso, vamos dizer assim, jornalisticamente falando. Me desejem sorte, eu espero que eles respondam, né, no mínimo. E é isso, aguardem outro programinha com um pouco mais de informações. E comenta aí embaixo, tu tem problemas com distribuição? Tu tá feliz com essa mudança? Tu acha que pode ser uma boa? Era isso, tá? Tchau, tchau.